Curiosidades do mundo animal quantas foto, memes, gifs ou vidas de animais já te fizeram rir nessa semana. Animais engraçados são aqueles que nos fazem rir por natureza, se é que você me entende. Nós, humanos, estamos tão acostumados a estabelecer padrões de beleza e a definir o que é bonito e fake tudo aquilo que sai fora. Da curva a qual estamos acostumados pode gerar um estranhamento que, boa parte das vezes, termina em risadinha. Melhor assim, o perito animal não acha graça em bichos sendo explorados por humanos ou ridicularizados. Mas consideramos que alguns bichinhos são animais engraçados por natureza, seja pela sua aparência diferentona, seu comportamento autêntico aos memes que eles geram. Confira a nossa lista de animais engraçados e tente não esboçar um sorrisinho até o final deste post. Também lhe pode interessar as melhores imagens engraçadas de animais animais engraçados. Antes de inundar a página com cachorros e gatos engraçados, comecemos por outras espécies que quase sempre conseguem nos arrancar. Um sorrisinho, lhamas e alpacas não é de hoje que esses camolidas protagonizam memes e vídeos divertidos em que cospem. Essa é uma de suas características típicas e são extremamente amáveis ao mesmo tempo. Conheça melhor essas fofonas no post do perito animal que explica as diferenças entre lhamas, alpacas, vicunhas e guanacos. Foca nos memes. Esses mamíferos têm uma aparência tão simpática que são protagonistas de memes literais e visuais. Ovelha simpatia poderia ser sinônimo para esses mamíferos literalmente fofos e detentores de recordes históricos, como a ovelha rique. Foto, que ficou perdida por seis anos e reapareceu transformada em uma bola de 27 quilos de lã. Imagem, reprodução e paciência lembra. Os lãs ganharam fama após o filme Madagascar de Rian Orques, 2015, e nunca mais saíram dos nossos corações. Hoje em dia são protagonistas daqueles memes que começam com calma. Ai, jovem. Apóstrofo. Capivaras. Capivaras são os maiores roedores do mundo e são animais engraçados por puro carisma e simpatia. Não raro você encontra um montão de memes com essa capivarinha filhote pela internet. Bicho preguiça não basta o nome serpano para manga para um montão de trocadilhos. O bicho preguiça tem essa aparência fofa e única e uma maneira de viver a vida no topo das árvores sem nenhuma pressa, se alimentando de folhinhas e aparecendo em algumas fotos que se tornam memes, como a de abaixo. Imagem, reprodução, twitter, peixe, cebolha, não rio do peixe, cebolha, psijurlutes, mercidos. Ele tem essa aparência diferenciada, habita as águas profundas a 4 milímetros e ostenta o primeiro prêmio de peixe mais feio do mundo, segundo a Ugly Animal Preservation Society, mas é também um dos animais marinhos mais raros do mundo. Pinguim é possível caminhar com mais autenticidade do que um pinguim. Eles são bichos engraçados por natureza com esse jeitinho de revelar que só eles têm e as cenas únicas do mundo animal que essas aves protagonizam. Vida longa aos pinguins. Imagem, reprodução. Na teologia o grapique cabra existem animais engraçados e excêntricos como as cabras. Uma hora estão ali tranquilas e, de repente, estão no topo de um árvore no Marrocos. Não é montagem. Imagem, reprodução. Zum. Cu. O oriço pigmeu africano. O oriço pigmeu africano costuma ser muito confundido com o porco e espinho. Simpático e famoso pelos seus espinhos curtos e nariz grande, os oriços terrestres atraem os olhares, geram curiosidade e despertam um certo senso de humor nas pessoas. A imagem fala por si só. Tetubola tulipel districintus. Pode parecer que ele saiu direto de um videogame. O tetubola é um dos animais da cuttinga que tem essa anatomia inconfundível que o permite se enrolar dentro da carapaça para se proteger. Esse pichinho também foi personagem de muitos memes em 2014, quando foi escolhido como mascote da Copa do Mundo de Futebol Masculino. Tartaruga nariz de porco carachelis insculpta. Essa espécie de tartaruga encontrada na oceania se destaca entre as suas parentes. Por essa característica que a apelida é uma carapaça menos dura em relação a outras espécies de tartarugas. Ela é uma tartarugona de água doce, mas não é completamente aquática. Gatos engraçados. Assistir a vidas de gatos e gatinhos, por exemplo, afeta diretamente nosso bem-estar emocional. Um estudo da University Media School de Indiana em 2015 sugere, com a ajuda de 7 mil pessoas, foi realizada uma pesquisa em que 37% dos participantes declararam-se indiscutivelmente afeiçoados. A gatos, enquanto 76% confessaram que consumiam vidas de animais em geral, não apenas gatos. Os dados obtidos indicam que a maioria das pessoas se sentiu mais energizada e motivada depois de assistir aos felinos. Vídeos engraçados de animais. Por outro lado, as pessoas mais introvertidas alegaram que isso as ajudou a interagir virtualmente com seus amigos e familiares ao compartilhar vídeos na internet. E se alguns se sentiam culpados quando viam vidas no trabalho ou na escola, quando terminavam se sentiam mais felizes? Todos eles afirmaram que sua produtividade aumentou e que eles tinham um senso de esperança e bem-estar. A visualização de vidas de gatos influencia positivamente as emoções e o bem-estar psicológico das pessoas, reduzindo o estresse, graças ao aumento dos níveis de serotonina no sangue. Como a própria pesquisadora afirma, este estudo preliminar não é suficiente para determinar todos os benefícios de assistir a vídeos de gatos, mas futuras pesquisas podem esclarecer se elas poderiam ser usadas como uma ferramenta na terapia. Agora é o momento deles. Assista ao vídeo e conheça alguns dos gatos engraçados mais famosos da internet, cachorros engraçados. É claro que os cachorros engraçados também têm o seu lugar no ranking dos animais engraçados. A questão é que, assim como os gatos, não existe limite para a graça de um cachorro. Poderíamos dizer que todos são engraçadinhos? Basta ver as cinco coisas engraçadas que os cachorros fazem ou as 22 raças de cachorros rares e suas características que chamam a atenção. Aqui no Perito Animal não podemos negar que temos muitos favoritos caninos engraçados, mas concordamos que o vira lata caramelo e é. Sua popularidade é um dos nossos queridinhos por tudo aquilo que ele representa. Outras carinhas de cachorros engraçados que você já deve ter se deparado por aí em alguns memes são Este é o tuna, um chua ou amestiço, que protagoniza memes ao levar alegria para o mundo com este sorriso inconfundível. Simpatia pura. Talvez a psicologia explique o apego que a nós, humanos, temos com os povos e a nossa facilidade em criar memes fofos com eles e essa carinha achatada. Macaques engraçados. Outra categoria de animais engraçados que faz sucesso na rede são as espécies primatas antropóides. Talvez pela proximidade à espécie humana ou simplesmente pelas cenas de amor puro que esses bichinhos protagonizam. Macaques engraçados. Seja pela sua aparência brincalhona ou pelo comportamento que pode surpreender. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais engraçados, fotos, memes e curiosidades, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal. Referências Miric, Jessica Gall, Imetion Regulation, Procrastination, Andwatching Catch e Deus Online, Watches Internet Catch, We, Andwatch Fact, Computers e Humano e Avior, V, 52, p. 168 a 176, 2015. Um de três vídeos relacionados com animais engraçados, fotos, memes e curiosidades.